Bom dia pessoal do canal, meu sertão, minha vida, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para mostrar a vocês a roça aqui de Mão Taiti Uma roça com apenas dois anos e dois meses de vida, né? De tempo Vou estar mostrando aqui para vocês como é que está a plantação Aí pessoal A Deus agora começou a produzir Vocês estão vendo aí, está começando a carregar bem, né? No início veio pouquinho, mas agora está começando a ficar regular É um limão novo Tem apenas dois anos e alguns meses, acho que uns dois meses de vida Para quem tiver alguma curiosidade Vá deixando aí nos comentários E se tiver ao meu alcance eu vou poder tirar as dúvidas Caso não consiga, a gente pesquisa e dá um jeito, né pessoal? Ó Um monte de De botinhos dovo de flores Tá vindo, ó Como vocês estão vendo Tudo ao mesmo tempo No momento aqui O preço na região da gente não está muito caro, né? Tá barato Tá barato Custa na média aí de 20 reais a caixa Caixa Aqueles caixas com tetor Mas Infelizmente os anos que vem aí vai dar uma melhorada É Não sei se vocês estão vendo Eu estejei aqui há pouco tempo, ó Tá O limão gosta muito de esteja Dá muito vigor Vou ficar um verde escuro bonito Ó Toda estacadazinha Esse limão, pessoal A gente Fez só a poda de formação, né? Inicial A gente ainda não deu nenhuma poda nele já depois de grande Logo, logo vai ter que ser feita uma poda Vocês estão vendo Muito fruto, graças a Deus E é isso aí, pessoal Se inscreve lá no canal Compartilha com os amigos Dá aquele joinha E vamos ajudar o canal a crescer Vamos ajudar o canal a chegar aos mil inscritos, pessoal Valeu, até o próximo vídeo